Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Um dos vídeos que eu fiz nessa semana aqui, eu comentei com vocês que eu ia mostrar como colocar um launcher novo, tá? Primeiro já tem um vídeo desse no canal, de um launcher realmente bem diferente do que a gente costumava ver no Android. Eu vou deixar o link na descrição aí, pra vocês verem, ele faz uma imitação, uma cópia do Windows, tá? No seu Android, então é só uma interface, podem ficar tranquilos, não traz nenhum vírus não. Aqui o Windows tem, tá? Mas disse que, como eu tava usando o Samsung, algumas coisas que tem no Samsung, né? Pela interface que ele usa, pelo UI dele, podem não ter em outros Androids. Então, pra vocês que tem outros Androids, eu quis fazer esse vídeo pra mostrar como colocar uma launcher nova, né? Ou seja, como trocar essa interface todinha que o seu celular tem e colocar uma launcher nova pra poder ter algumas questões de personalizações a mais que possa, porventura, não ter na sua launcher, tá? Então, assim, launcher é essa interface que você vê, toda a parte que você tá vendo no seu telefone, basicamente. E uma grande parte dela, dessa interface, você pode trocar, tá? Cada empresa faz uma, cada empresa pensa em fazer uma como elas bem entendem. E essa é a maravilha do Android, tá? Então, bom, entra no Google Play aí, como eu fiz. Procura lá, nova launcher, tá? E instala ele. É gratuito. Até onde eu tenha conhecimento, deixa eu ver se mostra aqui, não vai mostrar agora. Vamos abrir ele. Nova launcher. Eu quero abrir o aplicativo em si pra ver a descrição dele, pra vocês verem. Eu acho que ele não tem propaganda intrusiva, quero dizer, enquanto você tá usando o telefone, de repente passa pra nada do nada. Ele tem sim propaganda, quando você abre o aplicativo pra configurar, tá? Mas, enfim, é grátis, então o cara tem que tirar dinheiro de algum lugar, desenvolvedor, você tem que pensar nisso às vezes, sobre esse app. Enfim, não tem aqui nada muito evidente sobre propaganda, não. Mas vamos lá. A partir do momento que eu instalei esse novo launcher, eu cliquei em Home, no meu caso aqui é um S7, então eu não tenho um botão, mas se você fizer os gestos também. Ele começa a me perguntar qual launcher eu quero usar a partir de agora. Agora, então eu tenho o Samsung Experience, que é o que vem no meu, no seu vai ter outro nome, que é o que vem no seu caso, não seja Samsung, ou mesmo se for o Samsung mais novo, vai ter o One UI, que você também pode substituir sem problema. Eu vou clicar em Nova Launcher. Só que eu vou fazer o quê? Eu não quero que toda vez que eu clique em Home, ele me pergunte isso, se eu vou usar a Nova Launcher, eu vou usar a Nova Launcher, então eu vou pôr em Sempre aqui, tá? E aí, olha só, vamos começar do zero, pra gente começar a configurar, ele tem como se fosse um tutorialzinho ali, um passo a passo, pra ajudar você a configurar o seu telefone. Então vamos começar do zero. Próximo aqui embaixo. Como é que eu quero o tema? Claro, escuro ou automático? Automático quer dizer... não, obrigado, por enquanto. Automático quer dizer que ele vai fazer isso de acordo com a hora, tá? Eu aconselho vocês a pôr em escuro por N motivos. Primeiro, é melhor pro seu olho, questão de que quando você estiver num lugar escuro, de noite, ou na cama, ou seja, você não vai ter tanta luz no seu olho, tá? E segundo, que se a sua tela for de LED, economiza bateria, fundos e coisas escuras, porque no LED, eles não acendem os LEDs, que são pretos, obviamente. Então eu vou pôr em escuro, porque eu gosto. Isso aqui é o seguinte, é uma coisa que já tem na maioria dos Androids novos. Você quer abrir o menu dos seus aplicativos só deslizando pra cima, ou você quer aquele íconezinho antigo? Você pode escolher como você quiser. Eu vou pôr assim pra cima. Então olha só, tá aí a nova launcher, tá vendo? Os meus ícones sumiram, eles realmente não aparecem aqui, como é uma launcher nova. E pronto. E agora a gente pode começar a personalizar, tá? Então, eu abri aqui o menu, o primeiro que eu vou fazer é jogar essa pasta aqui fora, vou remover ela. Obviamente, quando você remove aqui da área de trabalho aqui, o software está removendo uma tab, então os aplicativos continuam aí, tá? Vou abrir aqui o menu de configuração, o menu de aplicativos, e vou abrir aqui configuração do novo launcher. Bom, galerinha, a partir desse momento, deixa eu fazer uma configuração pra vocês. Esses aplicativos aqui tem uma enorme, enorme personalização, personabilidade, tá? Então eu posso personalizar muita coisa sobre ele. Então eu vou passar mais ou menos, bem rápido, sobre algumas coisas mais interessantes que eu acho, tá? Então, se você quer ir mais a fundo, é só ir experimentando e testando. E caso você chegue a algum ponto de não gostar ou não querer, você simplesmente desinstalar ela e volta pro antigo. É só abrir lá no Play Store, abrir lá no Nova Launcher e desinstalar. Ou você pode vir pela configuração normal aqui do telefone, tá? Em aplicativos. Deixa eu carregar aqui, demora um pouquinho. Procurar aqui, por exemplo, o Nova Launcher, cadê aqui? E desinstalar ele e pronto, tá? E aí ele volta pro antigo, volta pra aquele jeito antigo que seu telefone era antes de você colocar o Nova Launcher, beleza? Então, bom, vamos lá. Área de trabalho. Aqui a gente pode ver a grade, né? Então a gente pode pôr aqui no máximo, já são até bastante ícones, né? São 12 ícones por 12 também. Não fica bem pequenininho, depende até do seu telefone, né? E da sua visão. Eu vou deixar aqui 6x6 eu acho que tá bom. Certo? Quer colocar alguma margem pra não usar algum pedaço do telefone, seja lá por qual for o motivo, você pode colocar a margem, tá? Doc também é aquela que ficou embaixo ali. Então a cor de fundo do Doc você pode escolher como é, se é plataforma, se é um arco, se é personalizado. E personaliza essa parte, eu vou pôr aqui plataforma, ela que tava, então beleza. Quantas páginas vai ter o Doc? Quer dizer que eu posso fazer aqui no Doc, eu posso vir aqui e fazer um swipe pro lado. Deixa eu colocar duas pra vocês verem. Duas, ok. Deixa eu ver se já tá ativo, já... Não, tá ativo assim, tá vendo? Então eu posso fazer aqui, ó, mais Docs. Ah, pra ter mais aplicativo. Inclusive, deixa eu pôr um aplicativo qualquer aqui em cima, só pra gente poder ver como é que ficou o tamanho, ó. Eles vão ficar assim tão pequenininho, porque eu posso ter então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pro lado e 6 pra cima, como a gente selecionou. Então ele mostra pra você uma grade aí, cada aplicativo fazendo um quadradinho. E esse é o seu tamanho dos aplicativos, tá? Vamos voltar aqui pra configuração. Número de ícones na Doc, você pode também colocar quantos você quiser. Até 7, né, no caso. Margem, rolagem infinita. Rolagem infinita quer dizer que quando você chega no final, ela passa primeiro de novo. E, ó, e avançado e por aí vai. Aquele widget que nós temos de pesquisa aqui, do Google ali em cima, tá vendo? Nós podemos escolher quem é o provedor de pesquisa, né? Só que aparentemente só temos a opção de Google e Nova Search, mas enfim. Nós podemos escolher alguma coisa diferente, tá? Parada de trabalho é só. Galvez é de aplicativos, a gente também pode escolher aqui quantos aplicativos nós vamos ter. Nós estamos com 4 por linha. Então nós podemos colocar aqui, então, sei lá, 9 por linha. Vamos ver como ficou. Ó, ficou bem pequenininho. É interessante, ficou um pouco pequeno. Talvez eu colocasse um pouco menos, como por exemplo, sei lá, uns 7. É, ficou legal, gostei. E pronto, vai arrumando, vai configurando. Pode pôr uma cor de fundo, que você queira diferenciado aí. Olha só. Ficou um fundo diferente, meio transparente, tudo mais. Transparência do fundo. Vou aumentar um pouco mais. Então agora vai ficar um pouco mais transparente, ó. Olha como já mudou do que era, do que tá sendo agora, tá? Uma coisa que vocês têm que reparar, essa parte aqui, ó, não mudou, tá? É a nossa barra de notificação, beleza? Ela continua ainda igual. A aparência, nós podemos forçar uma orientação, se a gente quer colocar a orientação automática ou forçar alguma delas. Mas, quero dizer, aqui tá automático, se eu virar a tela, ele vai virar a tela pra mim e continuar mantendo, né, vamos dizer assim, eu tô recebendo no reto, né? E pra qualquer lado ele vai. Eu acho que, inclusive, não, deixa eu ver se pra baixo não foi. Certo? A gente pode fazer essa orientação agora na própria tela inicial. Não precisa mais ser só dentro dos aplicativos, né? E por aí vai. Bom, como eu disse, eu tô passando muito rápido aqui, porque senão a gente demora demais. O modo noturno aqui, que é, no caso, esse preto que a gente escolheu pra um profundo, né? A gente pode colocar ele preto absoluto, uma cor menos preta, mas ainda muito parecida, ou um cinza. Eu acho que vai dar pra vocês perceberem mais ou menos a diferença aí. Desses dois filmes aqui, a diferença é bem sutil, pelo menos pros meus olhos. Mas aqui já é uma diferença um pouco maior, certo? Isso é só por questão de personalização, de gosto mesmo, tá? Próprio. Certo? Passamos um avançado aqui. Deixa eu ver. Não, aqui, claro. Interessante um avançado. E vocês podem fazer o backup disso aí. Caso algum dia vocês queiram, sei lá, registrar o telefone e tal, você sabe esse arquivo de backup. Quando você instalar uma nova lá, você pode restaurar tudo que você já tinha. Então você faz, vamos dizer, basicamente uma vez na vida, né? E, como eu disse, eu não vou passar muito por todas as configurações, porque senão a gente perde muito tempo aqui. Realmente, vocês viram que há muita coisa que pode fazer, ó. Por exemplo, com aparência, velocidade de animação, eu nem passei por aqui. Animação do aplicativo, também não. Então, assim, só pra poder fazer um básico do básico pra vocês aí. Icones escuros, né? Com fundo escuro e coisa e tal. Muda um pouquinho o ícone aí. Só pra poder vocês terem um gostinho disso aí. Além do mais, uma coisa eu só vou citar pra vocês. Eu não vou chegar a mostrar nem fazer muita coisa, não. Eu vou ver aqui se vai nova launcher de novo. E vamos mandar um pouco pra baixo. Nós temos pacotes de ícones, tá? Pra esse nova launcher. Então, por exemplo, olha só. Primeiro que vem aqui. Icon Pack para nova launcher. Os seus ícones ficam diferentes. Embora as fotos sejam bem ruins, é pra você ver que vai modificar o ícone. Ele vai ficar desse jeito aí, tá? E só muda o ícone mesmo. Assim como o de baixo aqui, por exemplo. Olha como ficaram os ícones todos diferentes. Mais bonitinhos, coloridos, personalizados, né? Golden Glass nova launcher. Esse ícone também, tá vendo aí? Olha como fica o ícone. Parecendo então uma bordinha de ouro com ele meio transparente, né? E por aí nós vamos, ó. Vip Icon. Esse já é pago. Tá? Mas os outros que eu olhei aqui, o Golden também é pago. Esse valor de euro que tá aqui vai ser diferente pra vocês em real, tá? E o Prime dele, quer dizer que você vai trazer mais funções dentro do nova launcher. É 5,25 euros pra mim. Eu não sei quanto vai ser isso em real. Mas eu acho um preço razoável aí. Agora, se você gostou do aplicativo o suficiente pra falar que você vai usar só ele a partir de hoje e independentemente de falar que você pegue. Acho que vale a pena um pouco, né? Eu não uso nova launcher. Eu uso o próprio do Samsung mesmo. Mas, enfim. Esse parece que vai te dar alguns bitgets e algumas coisas a mais. Existe um universo cheio de nova launcher, tá vendo? Um universo pra vocês brincarem, pra vocês aproveitarem esse nova launcher que é um launcher muito famoso, muito interessante pra gente poder brincar, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenham ajudado vocês aí a conhecer esse mundo de personalização do Android. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha!